Olá, boa tarde! Está começando um programa que deixa sua casa mais bonita e sua vida muito mais confortável. Então, aproveite! Seja bem-vinda ao Casa Master! O Casa Master vai dar o Natal dos Sonhos a um de nossos telespectadores. Vem aí a promoção presente de Natal, a Sala dos Seus Sonhos. Já imaginou, minha amiga, você neste Natal de sala novinha? Que maravilha! Para ganhar é muito simples. Assista o nosso programa e saiba como participar. Casa Master, de segunda a sexta, às 14h10, aqui na TV Arapuã. A revista Fashion News preparou uma super festa para dois grandes lançamentos. E, claro, você é o nosso convidado especial. A anfitriã desse super evento, a editora Séris Leão, vai explicar para a gente agora a série. Nossos telespectadores estão super curiosos. Queria que você contasse para a gente que novidades são essas que estão chegando. Veja só, além da nova edição da revista, que está chegando com muita moda, muita saúde, muita matéria de beleza, cobertura dos eventos. Porque o nosso diferencial, Juliana, é justamente o seguinte, não é só a cobertura de eventos que nós temos. Então, a revista traz informações de diversos segmentos. Que é bom que as pessoas fiquem sabendo o que está acontecendo no mundo, em termos de novidade. E, agregado a isso, nós estamos trazendo também, lançando o site, que, na verdade, a gente está fazendo um relançamento, que agora é com o novo layout, o layout mais moderno, onde nós pesquisamos toda uma estrutura de nível de padrão internacional. E chega também contendo matéria sobre saúde, moda, beleza. E uma novidade nossa no bloco são os blogueiros, aliás, a novidade do nosso site são os blogueiros, que chegam para falar de gastronomia, dicas de moda. Nós temos uma correspondente nos Estados Unidos, que é a Sandilira, para dizer o que é que... Ah, muito chique isso, hein? É, para dizer o que está acontecendo com os brasileiros lá nos Estados Unidos. Nós estamos também com a correspondente no Rio de Janeiro, que é a Ana Marinho, para também dizer qual é o buchiche que está acontecendo nas noites do Rio de Janeiro. Porque o brasileiro, enfim, ele está em tudo que é canto, né? Então, é sempre bom que o paraibano, quando ele for viajar, ele saiba também o que está acontecendo no Rio, São Paulo, fora do Brasil. Então, essa é a nossa proposta, né? Então, também está com as redes sociais, Facebook, Twitter. Então, agora as pessoas podem estar bem mais próximas da revista e do site, com muito mais informação. Série da revista Fashion News, a gente sabe, é uma revista super conceituada, né? Está chegando, já são quase 50 edições. A expectativa é sempre cada vez maior, né? A gente percebe que você capricha cada vez mais. É, a gente tem um cuidado, assim, de oferecer o melhor para os nossos clientes e também para os nossos patrocinadores, para os leitores da revista, porque o nosso foco é que eles tenham retorno também. Que o leitor, ele tenha conteúdo, coisas legais para ler, mas que o nosso cliente, ele tenha retorno. Então, hoje a gente circula, tanto em Jopessoa, como em Campina Grande, Guarabira. Nossa circulação é, assim, tem uma logística muito boa, porque a gente está em todos os lugares. Então, o produto do cliente é bem visto, está entendendo? E hoje, graças a Deus, a gente tem uma aceitação muito boa. Agora, nacionalmente e internacionalmente, né? Ah, é, eu fico muito feliz, porque agora é a Fashion News para o mundo, né? É, você merece, sério. Então, o Casa Márcia deseja ainda mais sucesso para você e obrigado pela sua parceria. Obrigada, e vamos aproveitar a festa, viu? Que tem Paulo Sérgio Daniela, tem Capico Bunny e DJ Claudinho. Vamos lá. Ah, é uma festão, a sociedade está apavorosa. É isso aí. Mas eu gostaria de apresentar o site. O site da revista Fashion News, ele vem com um novo layout. Ele foi todo, assim, pesquisado e baseado em padrão internacional de site. Então, eu estou trazendo um site hiper moderno para vocês. Todas as revistas online estão lá. Toda a capa de revista, ela vai dar uma foto de capa, para as poderes da capa. E aí, nós temos as editorias, que são as editorias de beleza, de moda, de saúde, que são como revistas diárias para vocês. A parte de sociedade, nós também temos os eventos. Nós temos sala VIPs, que é a entrevista, certo? E uma cobertura completa com relação à moda. Tudo que está acontecendo hoje em termos de moda, em termos de beleza. E a novidade maior do site é que nós temos agora blogueiros, que são parceiros nossos que vão falar de moda, de gastronomia. E quem eu encontrei aqui é o chefe Fábio Cunha. Ele que tem um quadro, o Casa Master Gourmet, aqui no programa Casa Master, toda sexta-feira, não é, chefe? Sempre ensinando receitas super práticas, religiosas. Toda sexta eu estou lá com o papelzinho na mão, pronto, para fazer a surpresinha no final de semana. Sempre muito bacana, né? É verdade. O Casa Master, para mim, foi uma alegria, um convite maravilhoso. E aí está toda sexta-feira lá na Missão do Chefe, fazendo receitas, trazendo o que há de melhor, né? É super empolgante para mim, é maravilhoso. E nesse processo da Fashion News, você também está fazendo parte, né? Conta para a gente essa novidade. Pois é, eu recebi o convite das séries, né? Das séries Leão, para assinar o blog dentro do site da revista. Aí a gente ficou debatendo, ah, qual seria um nome legal, né? Para não ficar um blog de gastronomia. Aí eu pensei na pimenta, dedo de moço, e aí nós chegamos juntos no dedo de moço, que aí a gente vai estar dando dicas, receitas, falando da gastronomia aqui no Nordeste, no restante do Brasil, indicando restaurantes também, falando de alguns pratos, de alguns drinks, para o pessoal ficar bem inteirado aí. E acompanhar a sexta-feira no Casa Master Gourmet diariamente lá no blog das séries lá. Ela contou para a gente que tem um correspondente também no Rio de Janeiro e até nos Estados Unidos. Quem sabe vai vir um chefe especial aí, cozinha internacional. É, com certeza. A gente tem um correspondente lá também, Campina Grande. E aí é legal essa troca, esse intercâmbio, né? E o site dela é muito visto, tanto aqui em João Pessoa quanto fora. Então eu acho que é uma oportunidade fantástica para mim e acho que para todas as pessoas que acessam, estarem lá conferindo lá e pegando algumas dicas também bacanas. Todo mundo da gastronomia agora com o chefe Fábio Cunha. Toda sexta-feira no Casa Master, não é, chefe? Toda sexta-feira no Casa Master e agora diariamente também no blog Dedo de Moço, na Fashion News. Não, vocês não podem perder, vocês ficarem fazendo aquela surpresinha do final de semana, toda sexta, receitas super práticas e deliciosas no programa Casa Master, com o quadro, o chefe Fábio Cunha, o quadro Casa Master Gourmet. Obrigada, chefe. Muito sucesso para você. Para a gente. O grande artista plástico, nosso amigo Clóvis Júnior. Tudo bom, Clóvis? Tudo bem. Boa noite, é um prazer estar com você, Juliana. É, sempre um prazer encontrar com você mais uma festa, mais um lançamento, mais uma mídia, né? Para todos vocês. Com certeza, é um prazer sempre estar nas festas de Séries Leão. Eu acho que ela deveria até mudar o nome dela para Séries Leô, né? Porque é um exípro de mulher, uma mulher forte, batalhadora. É uma mulher que é sucesso hoje na cidade. Interessante que é mais um espaço para vários profissionais de vários segmentos, né? Moda, gastronomia, direito, artes. Pois é, tudo que tem bom gosto reúne toda essa ala de decoração, arquitetura, pintura, arte, gastronomia. Eu acho que se encaixa muito bem, principalmente o turismo também, né? Da Paraíba hoje, que está abrilhantando, está abrindo novos horizontes para Paraíba. Hoje é um dos maiores destinos turísticos do Brasil. Hoje se chama João Pessoa. E é isso, é só festa. É bacana, um artista como você está prestigiando esse evento, hein? Com certeza, é um prazer imenso estar sempre nesses eventos que eu gosto muito e também gosto de prestigiar. Obrigada, Clóvis. É sempre um prazer encontrar com você. Obrigado a vocês. E que também veio prestigiar esse lançamento, a design de moda, Jane Buriti. Jane, veio homenagear a sua amiga Séris também? Ah, com certeza. Séris, eu acho que é meio complicado da gente falar dela, porque é uma pessoa super batalhadora, uma pessoa forte, que eu admiro demais e que sempre que se mete a fazer alguma coisa, ela sempre vai fazer bem feito e sempre vai ter sucesso e êxito nas coisas que ela faz. É uma querida. Você sempre com essa animação presente, né? Ah, claro, Ju, eu vou estar com problemas levando para os outros. Não, tem que estar sempre de bem com a vida e vindo para a festa prestigiar a minha amiga, mais felicidade ainda tem que trazer. É, Ju. É um monte de festa, muitas novidades, aí a gente vai ver muito ainda Júlio Buriti nas revistas e nas páginas. Vamos lá, né? É só esperar um pouquinho para ver. Então vamos lá aproveitar. Obrigada, Jane. Obrigada a você, Ju. E se você quer rever alguma matéria com os melhores profissionais do mercado, é só acessar o nosso site, o www.casamaster.tv. Lá, além de você rever todas as entrevistas, você pode conferir ainda fotos do making-off, cobertura de eventos, novidades do mercado e muito mais. Acesse www.casamaster.tv. Estou esperando a sua visita.